Alô galera da balada, vamos sair no Pinote Vamos dançar muito e também beber corote Alô galera da balada, vamos sair no Pinote Vamos dançar muito e também beber corote As gatinhas vão dançando, descendo até o chão Tomando os corotes de açaí e de limão As gatinhas vão dançando, descendo até o chão Tomando os corotes de açaí e de limão Vai descendo, vai subindo, não tem que não, aguenta Com vontade de beber aqueles corotes de medo Vai descendo, vai subindo, não tem que não, aguenta Com vontade de beber aqueles corotes de medo Os corotes é muito bom, tem de vários sabor Se liga aí galera que a onda já chegou Os corotes é muito bom, tem de vários sabor Se liga aí galera que a onda já chegou Vamo beber, vamo beber corote agora Vamo beber, vamo beber corote agora Vamo beber, vamo beber que já chegou Se liga galera da balada, vem cabela